Música Aqui na cidade alta O morador de mim falou Que todo mundo gostou É jogo, como que bom É jogo, como que bom É jogo, como que bom Aqui na cidade alta O morador de mim falou Que todo mundo gostou Já vem a tropa do Thor Ela fica toda molhada Já vem a tropa do negão Ela fica toda molhada E não conhece eles Já vem a tropa Só trem bala Só trem bala O cara é ficar e deixar elas gamadas É o trem, é o trem, é o trem É o trem, é o trem Aqui na cidade alta O morador de mim falou Que todo mundo gostou Que o papo já tava ligado Que essa mina é malandra Que ela é boa na cama Gosta de fumar maconha Eu fui na favela e busquei Tô vendo uma pra ela Ela falou que tava bom Falou que tava veneno Ficou viajando na piroca do moreno Tô olhando tua piroca Tô vendo uma pra ela É muito bom Mudei na onda 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 Mudei na cidade alta Deixa eu falar Deixa eu falar Cheguei na cidade alta Eu vim pra ela Eu vim pra um grande rindo Tentava de AK Era um bom Que tem um pata rindo Rindo a rua pra caralho Eu falo sem gracinha Tava uma luta ronda Tava um pouco laranjinha Laranjinha Tava puto Cortando o menhota Depois veio o NP O rapão e o DJ Não esqueço o MM Olha vai pras mavinha Chama o baratão Tia R é outra pinha Eu vou te dar um papo Pode vir aqui são nós Vem o mano enxereca Não é o mar do nós Depois eu mando a lã O calma aquele Peter Vem o Jorjão Depois eu mando esquiter Carica, ligado Ambo da que pariu Esse é o bonde da alta Que tá parando a Brasil Cinco não tá sabendo Escuda que eu vou te falar A pena respeitar É a patria do autor Aqui na cidade alta O morador de mim falou Que todo mundo gostou Aqui na cidade alta Deixa o menor passar Deixa o menor passar Onde chão de chapa quente Que é ruim dia tudo É a patria do autor É a patria do autor É a patria do autor Era o passo Que é a patria do autor Aqui na cidade alta Deixa o menor passar É a patria do autor O morador de mim falou que todo mundo gostou Você sabe que eu tô, bolinhado de mulher Chegar na cidade e eu tá do encontro cabar Ô mulher pode escolher, só na finca só na fila O nome mentira, o mais famoso celular do menino Você sabe que eu tô, bolinhado de mulher Chegar na cidade e eu tá do encontro cabar Ô nossa povo, eu vou te dar um papo reto Nosso bonde é favoroso, esse é o bonde aqui da... Esse é o bonde aqui da... Nós somos o bonde e é bolado, nós é do tipo Colômbia É o da Jato Laranjinha, o esquentinho da Ronda Ô mulher vem sem calor, que eu vou te dizer qual é Vem da pluma no MP, MM pro terreno Ô novinha, vem pra alta, rola até de manhã Vem da pluma no xereca, para o louco e pro Alain Eu vou dar um papo reto, se você não acredita Tu vale aqui da alta, essa capa de revista Tu vale aqui da alta, essa capa de revista Putaria vai rolar, mulher, te faço um convite Pode com Felipe, com e com o DJ Henrique Ela, ela pode, 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 pode Aqui na cidade alta, o morador de mim falou que todo mundo gostou Liberdade já Liberdade já Liberdade já E pro meu mano torrar eu pego Liberdade já Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá buscar o Torre Por isso o bonde já juntou, com um louco de pesadão Quatro carros, cinco pombes, três rotas e dois caminhões O bonde tava pesado e pediu pra resgatar Vamos lá buscar o negão, vamos lá buscar o torrar Vamos lá buscar o negão, vamos lá buscar o torrar Aqui na cidade alta, o morador de mim falou que todo mundo gostou Ai novinha com leitinho de cinderela, isso não é filme nem romance de novela É putaria que a R15 fez pra tu, é putaria que o bombe fez pra tu Novinha aqui da alta vem sarrar no meu piro, eu quero ver o sarrar Eu quero ver o sarrar no meu piro, eu quero ver o sarrar no meu piro É só tu parar de bater, 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 bater A puta tirando o bumbum, tirando o bumbum Eu quero ver o sarrar no meu piro, 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 eu quero ver o s O morador de mim falou que todo mundo gostou É o moleque do Serrão, que só fuma no balão Gosto de um fumo pra maconha, eu adimito de verdade Gosto de um fumo pra maconha E o Jogerefe, o Jogerefe, eu pude gelada ao cozin As pedanhas do Serrão, fode fuma no boldim Se liga que o palco tá reto, olha só, eu não me casqueio Essa bonita assim, pireguinho com o olho vermelho O povo é reto, isso já tu ouve ou não, só trabalha Eu adimito de verdade, gosto de fumar maconha Aqui na cidade alta O morador de mim falou que todo mundo gostou É o moleque do Serrão, que só fuma no balão Tempo, tempo, passo o bagulho da gostosão E na vida que eu levo, hoje vou te dizer O bagulho não é maneiro, só dá logo um manuseio Aqui na loja e no aboço, com quem não tá de novo Quando eu vim, não tem porque a prensa aqui nos critica Nós aqui é tudo mídia, pela nossa família E essa loja e no aboço, com quem não tá de novo É o gargulho mandou, quem não te pegou E essa loja e no aboço, com quem não tá de novo O morador de mim falou que todo mundo gostou Mas o morador de mim falou que todo mundo gostou Mas presta atenção Os de longe das crianças, pra lá E aí, a tua frase Aqui na nova Cracolândia, no Rio de Janeiro Outro lado da rádio Aqui está na favela Parque União Onde existem pontos de venda na draga Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no live Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no live Passou cravudo na televisão A mídia quer prejudicar o irmão Mas nessa vida nunca vou se abalar Ninguém pode acampar no o que pode rolar A vida passa, nunca é na ilusão O sorriso, o crime não é bombão Se falar mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada Nego não falava não Pra tá na nova, tem que entrar de casa Pra não pisar em lugar que errar Mas até então bagulho é que tem divisão Olha aqui tudo vermelho e todos os lados alemãs Em vez de quando mora de rolê Até de moto o carro é o bicho a pé E na boca da maneta de arraba Não precisa não ter peça que dentro vai se plantar Tem uma LRM da visão Passa por ele e seu letrô então M.M.T.B. Eu sei, eu sei, eu sei Graças a sua moradeta contente E na boca da maneta de arraba Não precisa não ter peça que dentro vai se plantar Tem uma PD, tem uma VU plantão Fica ligado no bagulho então E na virada sem querer não me gabar Hoje eu mando, hoje eu vou fazer o bar Mas pra aqui não é a toa Até vendendo uma favela As criança tá de boi E papapá, papapá Se brotar você se comprida Tudo ligado, nós aqui é tudo grito Fazer bold, faze um lanço, uma besta atenção O de longe das crianças pra manter complicação Na FM tá monitorado E lá na doiva a escrita no rádio P.A.I.L. lá na copa da B.T. P.A.I.L. lá na riveira Os amigos paredes Que não tem um homem que vem E a nossa luz pra ver tá contente E lá na ponte é tudo devagar Não precisa não ter peça que dentro vai se plantar P.A.I.L. lá na riveira E aí P.A.I.L. lá na riveira P.A.I.L. lá na riveira O da C.A.I.L. lá na riveira A CIDADE NO BRASIL